Olá amiguinhos, hoje eu vou dançar com o Lud, mas primeiro, se você gostar desse vídeo, dá um like, então vamos começar, pode lançar, vai, Lud, pode lançar, livre, vai Lud, vem, Lud está no meu colo, que não quer ir agora. Cuidado com essa espada aí na mão. Lud, vai dançar hoje. Lud, vai dançar hoje.